bom gente é avisar aqui para vocês que eu ia trazer a live né no canal de lá na praia de caraí só que não consegui dar continuidade porque por conta da internet lá na rua e ficou saindo toda hora e aí acabou que não deu muito certo né eu quero pedir desculpas é pelo meu erro aí né mas eu deixei gravado aí é os melhores momentos aí da do queima de fogos aí para vocês vocês verem aí tá peço mil desculpas pelo meu erro da transmissão e que você sabe né quando a operadora também não ajuda mas é isso aí você gostar do vídeo se inscreva no canal acione o ensino e um feliz ano novo para vocês e que vocês tenham 2024 aí e muitas realizações e sucesso para vocês tá um abraço para vocês galera voltamos em vídeo aqui galera que acabou acho que acabou o espaço aqui aí aí gente nesse momento acabou a bater coisa aqui olha aí ó a imagem de copacabana copacabana para vocês são 15 minutos de queima de fogos pelo menos pegamos um pedacinho no comecinho está para vocês um pedacinho para vocês aí eu posto aí em vídeo para vocês copacabana copacabana ao fundo copacabana agora um show de luzes show de luzes aqui ó olha só olha só essa aí é uma novidade que vem aí ó o show de luzes aqui aqui em caraí niterói gente bom o fundo que já dentou ali tá copacabana também em festa população registrando aí os seus momentos aí Feliz 2024, gente Feliz 2024 Teremos um ano aí De muitas novidades Ali pra vocês E um mundo rodoviário pra vocês A viradora o que iniciou aí Os preparativos finais aí Antes da virada A viradora iniciou com a tagem regressiva Mais cedo aqui teve Lulu Santos Que tocou aqui E agora entrou a banda Da escola de samba Viradouro Muita gente aqui Contrafelizando aqui As vezes Imagens aqui da praia de Caraí Com a queima de fogos A gente iniciou um pouquinho em live Depois caiu o sinal aqui Aí Tô gravando em vídeo pra vocês Pra postar pra vocês aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês que não conseguiram fazer projetos ao longo de 2003, que vocês consigam ao longo de 2024. Olha a outra novidade aí também. Agora, irmão, olha só, motoristas aqui, ó, de táxi acabou de postar aí pra registrar o momento. Peço perdão aí pela interrupção da live lá, peço mil perdões. Mas deu pra pegar o comecinho e agora em vídeo eu vou filmar pra vocês. Já tá chegando ao fim aí a queima de fogos. São 15 minutos de fogos. Vai, Copacabana já terminou. Agora aqui também, agora tá terminando aqui também. Acho que a Copacabana já terminou também. Já terminou? Não, ainda não terminou não. Olha, ele tá ali. A galera, a galera dos prédios aí, os moradores locais aplaudem. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E termina agora o queima de fogos com aplausos aqui da população, gente. Tchau, tchau.